Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, eu estou extremamente interessado nesse vídeo. Bom, eu irei regerar A Ladra Mais Gata, Black Cat, Marvel Gameverse, não tinha dito todo o título ainda, agora pegou a surpresa do Gameverse, já comenta sobre. Da NathST, ela fazia um tempinho que ela não lançava nenhuma música, mas ela trouxe uma música sobre a gata negra, que inclusive foi o personagem que ela fez na música do Marquinhos, sobre os anti-heróis, e me surpreendeu bastante ela fazer essa personagem, porque eu realmente não esperava que a gata negra aparecesse em música e tal, e ganhasse agora uma música dela feita pela Nath, que cantou a personagem antes. Aquela questão da imersão, como eu já comento sempre, que eu gosto muito de ver os cantores fazendo personagens que eles já fizeram outras vezes, ainda mais quando é nesse tipo de situação, sabe? A Nath foi chamada lá pra fazer um feat e tal, fez a gata negra lá e depois, agora no caso, ela trouxe para o canal dela uma música sobre a personagem, é um ponto que eu gosto muito assim, de quando os canais fazem isso, sabe? Então eu estou extremamente curioso mesmo para ver sobre o que ela vai falar, ainda mais porque aqui no título já diz Marvel Gameverse. Desculpa. Em qual jogo ela apareceu? Porque Gameverse seria o universo dos jogos, não? Em qual jogo ela apareceu? Eu realmente não sei. É, realmente não sei. Então eu estou extremamente curioso mesmo. O título, A Ladra Mais Gata, isso a gente pode enxergar... Não, eu ia falar que a gente podia enxergar de dois modos, mas não. Dá pra enxergar só de um mesmo, A Ladra Mais Gata, principalmente se referindo à aparência dela, mas dá pra enxergar como um trocadilho ao nome dela mesmo, que é Gata Negra, sabe? A Ladra Mais... A Ladra... Enfim. Nossa, a minha dicção foi embora por um segundo, eu fui explicar que a minha dicção... Achei que a minha dicção tinha falhado e daí falhou de novo. Enfim, o que eu quero dizer é que eu estou realmente curioso, é um bom título, um título que chama atenção, eu diria. E dá pra fazer um trocadilhozinho, assim, com o nome da personagem, então é um título que me agrada bastante. Então eu estou extremamente, realmente, bem curioso para ver essa música aqui da Nath. Só que antes de dar continuidade ao vídeo, eu peço por aqui, por favor, se inscreva no canal, que normalmente não ando atendo, mas estou tentando fazer novamente os seis vídeos diários. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e... Já! Basta um desvio de olhar, e o que eu quis assumirá, da sua vista, baby, e será de posse em mim. Então me diz que é você, se está obcecado por mim bem, é o que eu sei fazer, isso nunca vai dar certo comigo, meu bem. Entenda, eu dou azar aos poucos que me tem. Se alguém me quer ver, eu não vou olhar, eu vou pegar, pra mim, acho como uma felina, você não entende as estrelinhas. Gata, meia! Gata, meia! Será melhor, ser o segundo lugar, é o mesmo que estar em último, fique alerta, se eu estive ao redor, não vão me importar com seu coração partido. Eu sou a ladra mais gata que já conheceu, cuidando pra não se apaixonar. Você cantou pela minha beleza e tem mil, eu acabei de te roubar. Sou a ladra mais gata que já conheceu, cuidado pra não se apaixonar. Se encantou pela minha beleza e nem viu, gata negra. Hum, o da personagem, final do refrão, é o pai bem sempre. Meu amigo, não poderia abaixar a minha guarda. Mas vou pegar a pinturada, foi um plano mal executado. Minha pensa foi pagar, porque sou ao meu lado. Olha, olha o que temos aqui. Nos planos são diferentes do que está a luz. Adoraria te contar, mas estou com um pouco de pressa. Quem sabe outra hora, mas agora vou nessa. Eu não preciso disso não, mas passou por diversão. Os assaltos mais lentos que já viu foram feitos por minhas. Não, vamos brincar um pouco. Por que você está roubando isso? Não, não, não. Nossa, ela tem um filho. As memórias do passado deixaram inconsequentes. Homem-aranha, homem-aranha. Felicia, não! Eu não sobreviveria a essa ocasião. Mas ela se... Ah, tá. Estava lá, tipo, eita. Calma, então ele não confirmou que ela está viva ou não. Ah, ele é coi. Hum, essa referência. Oh, ok. Eu gostei até bastante do fato de que não repetiu duas vezes o refrão aqui. Só um refrão mais curtinho agora para o final. Acredito, acredito que tenha caído melhor. Mas eu gostei também muito do refrão. Terminar com o nome da personagem é algo que normalmente cai muito bem. Fora que o início também acaba sendo bem marcante. A forma como ela inicia com esse soa. A forma como soa o sou... Sei lá, que estranho. Dei uma leve bugada tendo a cabeça porque eu falei, tipo, a forma como soa o sou. Entende? Enfim, então a forma como soa esse sou aqui acaba marcando bastante. Manda bastante atenção porque a palavra acaba tendo bastante destaque se a gente parar para analisar. Enfim, eu achei extremamente interessante a forma como ela constrói a personagem aqui nessa letra. E eu, tipo, é que eu fiquei muito impressionado, eu diria, com a forma como ela traz a letra. Porque dá muito a entender que seja, como eu posso dizer, tem coisas assim que ela fala mesmo. Igual quando ela traz ali de chamar de meu bem. Depois quando ela canta ali Homem-Aranha e Homem-Aranha antes ali da explosão. Aparece ali no quadrinho, né? Tipo, o balãozinho dela chamando Homem-Aranha, mas com notas musicais à volta. Que dá a entender que ela realmente estava cantando, sabe? E analisando assim a letra da música, dá a entender que a Nath realmente vai trazendo assim a forma como a personagem fala mesmo, sabe? Esse viz de linguagem como a questão do meu bem. Igual ela traz como eu comentei antes, entende? Então já é uma letra que me surpreende, me impressiona bastante. Eu gosto muito desses personagens que tem um modo de falar mais característico, mais marcante assim. Então a Nath trazer essa forma assim da personagem falar para a música é um ponto que me faz gostar muitíssimo dessa música. Desculpa. Enfim. Fico curioso sobre a história porque... O título diz ele Marvel Gamerverse. Daí eu teorizei que seria o universo dos jogos. Mas... Deu a entender que não. Que seja o... Dos quadrinhos mesmo. Aí eu fiquei curioso. Bom, ela já começa literalmente aquelas questões de ela roubar e tudo mais. Aquela... Tá difícil a dicção, hein? Aquela questão da beleza da personagem ser justamente muito bonita e meio que se aproveitar disso, sabe? Por... Justamente por, teoricamente, encantar os outros. Depois ela trata que ela foi presa por um plano mal bolado. E alguém pagou a fiança dela. E... Se eu não li errado, apareceu acho que Black Fox ali na... Na edição. Que seria a Raposa Negra. E apareceu um velho na hora. Não consegui parar assim pra tipo, analisar a roupa que ele tava usando. Aí eu penso. Seria então Raposa Negra. Teorizo, né? Caso eu não tenha lido errado. Que ele... Pagou a fiança dela? Mas... Por quê? Seria talvez por ele ser um pai dela? Não sei. Fiquei bem curioso. Mas talvez não tenha letra aqui na descrição. Imagino, provavelmente não. Mas... Opa. Ah! Acabei de ver aqui na descrição que ela deixou ali, né? Baseado em... Homem-Aranha Gata Negra Ataca. E deixou ali... Escrito... O Homem-Aranha se vê no meio de uma guerra de gangues em Nova York. Enquanto ele bate cabeças com vilões. Como Cabeça de Martelo. Um ensadimento da sua antiga paixão, Felicia Hardy. Também conhecida como a Gata Negra. Vira um mundo do... Ah! Um mundo escalador de paredes. De cabeça para baixo. Hum! Então seria mais um quadricião de autoriz que ela... Ah... Seja a principal... Antagonista. Mas ela não age necessariamente como uma vilã, talvez. E sim, tipo... Naquela personagem onde... Diz que as coisas giram em torno dela. Mas não assim que ela esteja fazendo coisas ruins... Tipo, relacionadas a ele mesmo. Claro, ela tá fazendo coisas ruins, ele roubando e tudo mais. Mas... Não, não sei. Não vou teorizar. Não acho que eu tenha coisa suficiente para teorizar. Enfim. Ah, eu fiquei muito curioso que ela trata ali que ela tá roubando porque ela tem um filho. Hum! Eu não sabia que ela tinha um filho. Quantos anos ela tem? Ela parece ser tão nova. Eu dava assim no máximo do máximo uns 25 anos. Tipo, com 25 anos já dá para ter filho há muito tempo, né? Mas... É que sei lá. Eu só não achava que ela tivesse filhos. Não, eu diria até que ela parece ter menos de 25 anos, sabe? Não sei. Fico bem curioso mesmo para eu saber qual a idade dela, quantos anos o filho dela tem e tudo mais. Alguém esteve aqui na música fazendo o Homem-Aranha. Já estou olhando aqui na descrição. Na descrição não diz que a gente fez o Homem-Aranha. Talvez tenha aparecido até ali no início do vídeo. Mas eu acho que eu não... Não... Sabe? Não li. Deixa eu até pegar aqui para dar uma olhadinha nos comentários. Só para ver se não tem. Ah, mas ela deixou a letra aqui. Hum, adoro quando deixa a letra. Ah, é. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela traz ali. Más foi capturada por um plano mais executado. Minha fiança foi paga. E o Black Fox ao meu lado. Então, teorizo que tenha sido esse que pagou a fiança dela. Ah, e depois ela traz ali, né? Hora a hora o que temos aqui. Meus planos são diferentes do que está a deduzir. Adoraria te contar, mas estou com um pouco de pressa. Quem sabe a outra hora, agora eu vou nessa. Ou seja. O Homem-Aranha estava ali tentando metaforar a gata negra. Mas ela estava, assim, já com a cabeça mais à frente, né? Ah, não diz aqui quem é que faz o Homem-Aranha? Uma pena. Ah, daí traz aquela atitude da explosão. Eu até ia comentar aí no final. Comentei, né? Acabei vendo aqui, lendo outras coisas. E... Hum... É, realmente não tem, assim, aqui nada na inscrição. Que... É, que diga quem que fez o Homem-Aranha. Uma pena mesmo. Enfim. Daí ela explode. Ela explode não, né? Ela... Olha o lugar que ela estava chegando, explode. O Homem-Aranha, ali fala, tipo... Felícia, calma aí, né? Não vai... Tipo, tenta chamar ela, mas não, explode. Aí, primeiro, né? Eu... Ahn... Achei que ele estivesse meio que confirmando que ela estava viva. Tipo, eu não sobreviveria. Mas ela, sim. Aí eu pensei, ah, tá viva. Daí, um pouco, ele começou, tipo... Hum... Acho que... Ahn... Ih, será que ela morreu ali? Ele falou, assim, algo que deu a entender. E eu fiquei... Daí, sim, eu fiquei assim, né? Hum... Ela morreu? Mas depois, felizmente, não. Felizmente, ela estava viva. Atrás daquela questão de que... Ahn... Os Gatos Têm Sete Vidas, o que caiu muito bem. Enfim, essa música aqui me impressionou bastante. A Gata Negra é uma personagem que a gente não vê comentar muito sobre, nem nada, na internet. Então, eu imagino que ela realmente tenha pouco material mesmo. Mas acho interessante a forma como a Nath traz sobre o personagem. De uma maneira clara, com uma letra que... Teorizo eu. Que esteja justamente da maneira como ela fala. Sabe? Seus bichos de linguagem, como... Em questão do meu bem, que eu comentei antes. Um ótimo refrão. Marcante, que termina... Que começa, na verdade, de uma maneira mais marcante. Logo quando começa com aquele sol. E também... Terminar com o nome da personagem. Né? A Gata Negra. É algo que encaixa muito bem. Eu sempre comento, né? Desculpa. O final do refrão é uma coisa extremamente marcante. E terminar com o nome de personagem. Ou com o título da música. Normalmente, a maioria das explorantes caem muito bem. Então, aqui nessa música não é diferente. Terminar com a Gata Negra. No final do refrão, caiu ó. Perfeitamente. Então, essa música vai para o meu vídeo de músicas favoritas. Nossa, eu realmente gostei muito dessa música. Eu já vou... Hoje eu já vou jogar alguma coisa no meu celular. E no outro eu vou estar escutando essa música aqui da Nath. Enfim. Então, o vídeo foi esse. O link do vídeo original. Aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.